Como eu disse ali, eu também passei por isso, né? E a gente realmente precisa considerar aí, pegar a balança e colocando todos os itens na balança pra fazer a melhor opção. Eu vou começar pela Aline, que tá aqui, desculpa, né? Raquel, Raquel, Raquel. A Aline tá lá, me esperando ali, nutricionista. Muitas mulheres bonitas aqui, mas agora eu já decorei o nome de todas, acho que tá mais fácil. Bom, Raquel, você, a filha, a filhinha Maria Cecília, não é? Isso, Maria Cecília. Maria Cecília tem seis anos? Dois anos. Dois anos, isso. Dois anos, eu vou misturar tudo, mas eu vou chegar lá. E a sua outra filha, a Maria Flor. É, fez um ano. Fez um aninho, então. Então, agora é a sua primeira experiência, né? Desde quando ela tá? Desde que você voltou a trabalhar? Ela tá na creche? Eu retornei ao trabalho, ela tinha seis meses de idade. Aí a gente interrompeu a amamentação prolongada e, desde então, ela ficou com a minha sogra, que é a avó dela. Só que aos onze meses de idade, ela começou a frequentar a creche. E com isso, uma semana depois, ela começou a andar. Olha só. Isso. E ela foi bem estimulada desde o início. Você acha que essa pesquisa que a gente acabou de citar, ela, você comprovou ali na sua realidade, você sentiu que realmente é melhor, assim, nesse sentido de estímulo? Porque às vezes a avó é muito protetora, é super protetora, que é o caso da Tatiana, que o João Pedro fica com a avó desde os quatro anos, né? Desde os quatro anos. Então, a avó, os avós de uma forma geral, os tios ou os parentes que ficam, eles são mais protetores, eles não deixam expor tanto a criança, né? E a creche já tem todo aquele trabalho pedagógico, né? Profissionais preparados ali, pra estimularem mais ainda a criança. Você percebeu que isso aconteceu com elas? A minha realidade, ela faz jus à pesquisa, porque a Maria Cecília, ela tem um lado musical muito apurado. E na creche tem essa questão das cantigas, sempre tem uma cantiga nova, e tem essa interação com outras crianças da mesma idade, diariamente. Então, eu percebi muito claro essa questão dela começar já a desenvolver outras habilidades. Fernanda, a sua filha fica com a babá? Babá, sim. Ela tá com quantos anos? Agora ela já está com seis. Agora ela tá com seis. Desde quando ela fica com a babá? Desde que eu voltei a trabalhar. Eu já retornei com os quatro meses de licença, ela já, antes de completar os quatro meses, já tava treinando a babá. Porque eu sou autônoma, então, na verdade, a minha licença é... É. Não tanto licença, né? Então, eu era obrigada mesmo a ter uma babá, porque eu não conseguia ter esse prazo, assim, perfeitamente definido, né? Então, a escolha da babá, pra mim, foi o que eu tinha mais interessante. Eu não podia contar com minha mãe, que já faleceu. Então, eu achei que a babá era bem oportuna. E tive a sorte também, né? De escolher muito bem. Então, no meu caso, deu muito certo. Deu tudo certo. Deu tudo certo, né? Eu também voltei, Mariana, minha primeira filha, também com menos de quatro meses. Eu fazia o programa ao vivo, todos os dias. E a gente tinha uns patrocinadores, e o Ian, o pastor Ian, que era o presidente da época, foi em casa me visitar e falou, você tem que voltar com os patrocinadores, você não quer, não quer outra pessoa. E eu, meu Deus, irmão, né? Mas eu também tive, desde que ela nasceu, a bênção de ter uma babá, que era uma bênção. E é, até hoje, muito amiga nossa. E ela saiu de casa quando a minha filha, mas ela estava com cinco anos, porque ela saiu pra se casar. Mas se não, talvez ela estivesse lá em casa até hoje, né? A Mariana tem onze anos e Larissa tem nove. E ela era quem era enfermeira pra ficar três meses só. Os três primeiros meses. Mas a gente se adaptou tanto que ela foi ficando com a gente. Então, eu ia pra rede, eu falo ia, porque não era aqui onde a gente tá, né? A gente tinha uma outra sede no Bar de Luz. Então, a gente, eu vinha pro programa trazendo a Mariana. Às vezes, no intervalo dava mamar. E também porque é um curto período, né? E você também, como autônoma, você também pode fazer o seu horário, né, Fernanda? Tem mais flexibilidade, exatamente. Eu tinha essa possibilidade de estar mais em casa, vendo o que estava acontecendo também. Então, eu podia almoçar em casa, eu podia, às vezes, dar uma esticada no horário. Tinha dias que não, que eu tinha que ficar muito tempo ausente. Mas houve uma parceria interessante, porque eu tinha mais flexibilidade, né? Então, era muito fácil a gente conciliar os interesses, né, com a criança, ela e eu, né? É verdade. Então, foi muito feliz a minha escolha. É, que bom. Eu não me arrependo. Eu também não. Graças a Deus, graças a Deus. Nem sempre, né, as pessoas têm. Eu também já tive experiência negativa com o babá, depois que a Edna saiu de casa. Beijo, Edna. Mas, Tatiana, você, o João Pedro fica desde quatro anos com a sua mãe e a sua sogra. Com a minha mãe. Com a sua mãe. Eu, na verdade, eu tinha um pouco de receio, de colocar ele muito novo, em creche, em escola. Eu falava assim, que eu só ia colocar ele na escola quando ele soubesse falar. Porque qualquer coisa que acontecesse... Muitas mães falam isso, né? Eu já ouvi muitas mães falam isso. Ele falava comigo, porque... É claro que, assim, tem muitas instituições boas, sérias, mas é muita criança, então eu ficava com medo, às vezes, de não dar atenção devida, de não dar comida na hora devida, sabe? Essas coisas de mãe, né, gente? Chatice mesmo. Mas aí, eu ficava mais confiante deixando com a minha mãe, porque a minha mãe, se bobe, ela tinha mais cuidado do que eu. Então, eu ficava tranquila. É bom, é bom, é bom. É, às vezes, a gente tem que ter que tomar cuidado, porque a Dula até é demais. É, é verdade. O que o João Pedro, por exemplo, ele está numa fase agora, que ele gosta de computador, internet, tecnologia. É, é verdade. E, às vezes, eu coloco ele de castigo, justamente tirando tudo isso. E aí, ele chega na casa da minha mãe, e a minha mãe libera o celular. Na hora que eu chego, ele está lá com o celular dela na mão. Mas é uma bênção que eu vejo, assim, que é um vínculo com a família, com a casa. É, verdade. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.